Eu parado no bailão no bailão Ela com o popôzão O Popôzão no chão O Popôzão no chão Eu Parado no bailão No bailão Ela com o popôzão E o Popôzão no chão E o fofo zão no chão, e o fofo zão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão, ela com o fofo zão E o fofo zão no chão, e o fofo zão no chão